A aplicação das provas já vai acontecer nesta sexta-feira, às duas horas da tarde. Eu vou conversar com o professor Márcio Fialho, ele é o organizador das Olimpíadas aqui na UFLA. Professor, primeiro me conta, é uma etapa universitária das Olimpíadas. Exatamente, é uma etapa do nível universitário que vai acontecer aqui na UFLA. Qual que é o objetivo desse teste? Bom, o principal objetivo das Olimpíadas é selecionar novos talentos da matemática e colocar esses novos talentos o mais cedo possível em contato com a pesquisa de ponta em matemática no país. Nesta sexta-feira agora é a primeira etapa? Exatamente, é a primeira etapa e só salientando também que também as Olimpíadas vão selecionar alunos também que vão participar das etapas internacionais. Quem são os estudantes que podem participar? Bom, pode participar qualquer aluno de graduação desde que seja a primeira graduação. E a inscrição tem que ser feita antecipada? Não precisa de inscrição, poderão comparecer simplesmente ao anfiteatro do DEX, né? As duas horas vão dar início às provas e podem participar também qualquer aluno de qualquer faculdade particular de Lavras ou também da região nas proximidades de Lavras. Só lembrando que quem já tem alguma graduação fica fome. É, é a primeira graduação, né? Não pode ter outra graduação. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando então que a aplicação da prova é nesta sexta-feira às duas horas da tarde. Tem um telefone para quem quiser informações, anote aí. 21 42 20 90. Sérgio Wagner Jr. para Universitária Notícias.